Possessão significa posse, domínio. Dentro da dimensão espiritual, possessão é o controle de um indivíduo por um ser maligno ou de origem sobrenatural. A possessão real sobre um ser humano, tirando os distúrbios mentais, pode ter várias origens. Uma energia ancestral negativa, uma energia impregnada no local onde o possuído vive, um espírito ligado ou não à pessoa. Mas toda possessão é maligna. Existem diferentes formas de classificar e expulsar essas entidades negativas. E para fazer da forma certa, precisamos saber identificar corretamente e enfrentá-lo. Uma família desesperada nos chamou, pediu nossa ajuda. Seu filho de sete anos praticou maldades contra si mesmo e contra terceiros. Ele diz que faz isso por influência de um homem que aparece para ele e se chama assassino. Segundo seu psiquiatra, a criança pode ser um psicopata infantil. Não vamos identificar a cidade e os nomes para preservá-los. Bota a cadeira do lado do menino ali, porque ele vai ter que responder certas coisas. Ele de costas vai ter. Sempre aqui no hall da mamãe? Pode ser? Pode, pode. Pode, pode, minha querida. Pode, aí não aparece. Pode, pode. Ihhh... Teu amiguinho, o teu... Eu não é amigo, o João está aí do teu lado. Tu diz para o João que eu sei que ele também é um outro que diz ser teu amigo. Não existe um outro amigo. Existe ele quando quer se passar de bonzinho. É um só. O que é que o João disse? Eu pedi para você sair do quê? Se sair, não volta mais. Pode sair. Se não volta mais, pronto. Mas é verdade ou não é o que eu disse? Que ele é uma só. Às vezes se mostra de ruim e às vezes se mostra de bom. É verdade. Diz para o João que eu sei que ele domina uma parte da tua mente. Diz para o João que eu sei que ele domina uma parte da tua mente. Diz para o João que eu não vou machucar o menino, mas eu vou com ele, nós vamos pegar um pouquinho mais pesado, tá? Eu vou conseguir tocar nele. Não sou eu que vou tocar nele. Diz para ele, quem vai tocar nele é a morte. Eu não toco. Eu quero ver. Vamos ver. Deu, João? Sim, cavaleiro. Pessoal, nós não vamos dizer o lugar, não vamos apresentar a família, porque é um assunto muito melidroso e não é a primeira vez que veio esse processo semelhante para mim. Nós estamos mostrando, e até pedimos para os pais mostrarem, porque isso esporadicamente acontece, acontece com crianças com suas sensibilidades, com seus ter distúrbios emocionais, porque criança nessa idade, ninguém vai querer equilíbrio de uma criança, né? Então, eu vou te chamar de Maria, não vamos tocar no nome. Maria, me conta a história desse menino, quando começou e os problemas que vocês estão enfrentando. Começou quando as vozes que ele diz ouvir já faz uns dois, três anos, que ele diz que escuta, quando ele começou a me dar mais trabalho. E ele começou a ver, depois desse dia que ele viu esse senhor no corredor de casa. Foi quando ele começou a falar que via esse senhor, só que de um tempo para cá, depois que começou as férias da escola, piorou muito, muito. Ele saiu de casa às sete, oito, nove horas da manhã, e eu ter que ir buscar na rua às nove, e bater nas crianças na escola. Ele já chegou a bater na professora, me ameaçar de morte, me ameaçar ir embora, ele mesmo falar de pular da ponte. Então, só que aí ele falou que tem esse tal amigo que fala para ele fazer tudo isso. Quando ele está no estado normal dele, ele é uma pessoa, ele é uma criança muito amorosa, muito sensível. Ele é uma criança normal, vamos dizer, mas quando ele fala que esse amigo coloca as coisas na cabeça dele, que nem hoje mesmo que vocês iam vir, ele sumiu cedo. Ele sumiu cedo, eu fiquei doida atrás até achar, e eu tenho que ir para a rua de novo, procurar ele e falar Mãe, eu não quero ficar dentro de casa, eu não vou ficar aqui. Eu tive que ficar brava para ele ficar dentro de casa até vocês chegarem. Provavelmente o amigo não queria deixar, né, ele ficar. E o diagnóstico dos médicos? Então, ele está em tratamento com o psiquiatra. A primeira vez que eu fui, ele diagnosticou com imperatividade e distúrbio de personalidade. Aí passou calmante, eu dei por um tempo. Aí eu falei, eu não vou ficar entupindo. Mas deu resultado? Não. Não. O remédio não deu resultado? Não, ele trocou já cinco vezes de remédio. Nada resolve. Falei, eu não vou ficar entupindo o meu filho. De calmante. Sem resultado, né? Dopava ele. Aí agora voltou de novo para o psiquiatra, ele aumentou as dosagens do remédio, que eu achei um absurdo. E eu falei, gente, não tem resultado, eu não vou ficar dando essas coisas para ele. Mas tem dia que ele mesmo me pede. Ele fala, mãe, por favor, me dá o remédio para dormir, que eu não estou aguentando. É, para vocês, eu já tive um caso de uma criança também assim, conheço outros casos, por isso que nós estamos aqui, para que você preste atenção no seu filho. Porque quando é só a doença, o remédio faz efeito. De novo. Isso é lógico. Quando é só a doença, o remédio faz efeito. Faz muito efeito. Descreve o seu amigo, João, que você vê. Ele é gordinho, baixinho. Tá. E o outro, como é que é? O outro, ele bate aqui no meu pai e não tem cabelo. E ele nunca te diz que ele é a mesma pessoa? Ele pode sim fazer. Ele é a mesma pessoa. Então, mas para ele, ele pode aparecer de duas formas. Pode, pode aparecer, porque uma, ele aparece... Ele aparece ao lado bom e ao lado ruim. Entendi. É, ele é, são duas, por isso que os médicos dizem que é dupla personalidade. Entendi. Viu? Você falou que ele também machucou o pipiu dele? Isso. Ele um dia acabou de tomar banho, eu estava tirando roupa do tanquinho, ele sentou aí em cima da máquina, e em cima eu tenho um varal para colocar roupa íntima, para não ficar no pé. Ele sentou, amarrou uma cordinha no varal, amarrou no pipi e pulou. Perdeu todos os vasos, perdeu todos os músculos do pipi. O médico falou, como ele era uma criança, iria voltar ao normal. Dentro de uma semana, se não voltasse, ele ia ter que fazer uma reconstrução, porque perdeu tudo, ficou necrosado, ficou pretinho o pipi dele. Aí, graças a Deus, voltou. Ele tomou a medicação que o médico passou, voltou. Ele já tomou veneno, ele já tomou o vidro de calmante dele. Carrapato. Ele já comeu carrapato, ele já comeu caramujo. Tudo isso, assim, de ter que correr para o hospital e fazer lavagem, tomar cal, ficar internado. A vez que ele tomou o calmante, ele falou que tomou porque estava com dor no dente. Mas toda vez que ele tem dor, ele vem, mãe, eu estou com dor. E esse dia ele não me falou nada. Ele simplesmente pegou o calmante dele e tomou. A sorte é que ele começou a ficar molenga. E eu percebi na hora que eu olhei o calmante, eu falei, meu Deus, já corri para o hospital. Aí ficou internado, precisou fazer lavagem estomacal. Isso porque ele já é operado do estômago, né? Você já percebeu? Masa, estou dicionando, tenho que dizer outro nome. Tá, então vou botar ele de... Carlos. Carlos, isso. Vamos chamar... É um nome fictício, porque nem o nome está sendo verdadeiro. Carlos, você é ciente do que você faz? Você faz... Eu estou só mostrando para vocês, porque depois vai quem sabe é isso, quem sabe é quem. Então já vou tirar todas as dúvidas de você que está do outro lado da câmera, tá? Você sabe o que você faz? Ou você perde o controle? Eu não sei o que eu faço. Mas você lembra? Eu vou chamar de Carlos, Miguel, Antônio, Pedro... Cauã. Cauã. Então, tem vários nomes. Yuri. Yuri. Então, vou continuar conversando. O que você achou de mim? Sou legal. Legal? Tu achou que eu sou uma pessoa que vim te prejudicar? Mas ele disse que sim. Ah, ele disse que eu vim te prejudicar? Pra tu ficar com medo de mim? Você, que é um espírito, uma energia... Não vamos te colocar o nome perfeitamente. Tá aqui, ó. Deixa ele e vem pra cá. Vou conversar. Porque espírito já teve na Terra. Espírito. Em vida. Mau. Covarde. Tá trocando, você viu? Aonde que tá trocando? O que tá trocando? É. Tocou? 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 Uhum. Você viu? Não, eu tava... Eu sou totalmente distraída quando eu entro no mundo. Então tá. Deixa o João sair daí. Ok. Então tá. Você foi um ser vivo. Então você foi mal. Você foi covarde. Eu só espero que você em vida não tenha feito mal a muitas crianças. que existe. Mesmo assim você, querido, no sentido de respeito. Não no sentido de amor. No sentido de gerar coisa boa pra você. Quer se comunicar? Aqui é quente mesmo. É. Muito quente. Normal. Então conta... Sem cênteses e nomes, né? Uhum. Essas mortes que você tiveram na família, assim. Bom, a minha filha tá com nove... faz nove anos que eu tenho uma prima que se matou com 24 anos, que era advogada, era DJ. Uma segunda-feira, ela simplesmente, não sei o que passou na cabeça dela, que ela acordou, pegou uma querosene, jogou no corpo e colocou fogo. É, mas ela tava com depressão. Tava. Ela tava com problema, é diferente. Tava. Ela tava. Ela suicida com problema. É, ela tinha um problema com o ex-namorado. Ah, ela tinha problema. Tinha. Mas muito bonita, muito gente boa, muito trabalhadeira. Caminhava rapidinho, rapidinho, rapidinho. E via, caminhava, parece que o cabelo atirava do lado. Ela tinha um cabelo que batia com o outro. Ela atirava o cabelo de um lado pro outro, né? Uhum. Aí, fez, né? Ela tinha calça. Ela tava com depressão e tava... Um dia antes ela tinha brigado com o ex-namorado. É. E ela fazia assim também, né? Uhum. Olha, ela não tem nada. Ela não foi distúrbio genético. Ela foi processo do momento da vida dela, né? Uhum. Ela gostava muito de brincos, né? Amava. Brinco, pulseira, anel... Ela tá olhando os nossos brincos. Nossa. Ela gostava muito de brincos. Muito. Muito. Ela era apaixonada. Ah, ela fazia assim também, né? Pois é. Então vamos... Salve, minha amiga. Que a Lúcia venha contigo, porque tu veio pra dizer. O problema dela não foi genético. Foi problema. Porque o namorado dela infernizou a vida dela o que pôde. Ela não teve como escapar do inferno que o namorado fazia. Sim. Se alguém foi culpado indiretamente, foi a infernização... O que infernizou a vida dessa menina. Foi. Foi. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então ela não achou o mecanismo. Ela tava... Ele sufocava, ele pressionava, ele chantageava. É. E menosprezava. E menosprezava. Muito. Muito. Tem o pai dele, né? Que se matou enforcado. Eles dizem que se matou enforcado. Porque ele tinha dado AVC nele, o diabete estava alto. Aí ele era bem forte. Aí foi uma prima minha cuidar dele. Ficou com um bom tempo cuidando dele. De repente ele apareceu no outro dia. E aí havia um primo... Deu pai, e aquele que fazia assim? É. O meu tô aqui? É. Tinha vitíligo. É. É, ele mesmo. Ele se matou. Ele se matou. Ou então assim. Ele ficava com os braços pra trás. Assim. É, ele se matou. Ele não viu. Mas isso aí, gente, é distúrbio... É quando a pessoa tá numa situação que não tá com estrutura, ou não tá com suporte, ela surta e faz isso. Ele falava que ele não queria ficar na calma. Que não era dele. Então, confirma que foi o momento. que foi o momento. Não, por aí... Foi. Então, ele já veio assim. Isso, e aí? Nossa, os mortos de vocês estão mais vivos do que vocês imaginam. Verdade. Então, são pessoas... Mesmo esses dois que se suicidaram, estão bem. Porque eles não... Não eram do Indolimar, não... Eles estavam numa situação que eles não tiveram como. Eles não tiveram alguém que segurasse, que percebesse o pedido de seu povo. Porque a tua prima, de uma forma, pediu muito socorro e ninguém deu atenção a ela. O seu pai segurou calado e cortou. A minha prima foi a minha tia e a mãe dela, a minha passada, não acreditava nas coisas que ela falava. É. Então, a tua prima pediu socorro. O seu pai, pela idade, por não querer mais viver. Então, tudo bem. Tudo bem. E não vem pra cá dizer suicida. Suicida tem que ter. O suicida é uma desestrutura psíquica onde a pessoa não tem suporte de fora e ela não vê. Ela tá sem o raciocínio. Ela tá em pane emocional. Então, como espírito, eles também. Ele tá perguntando... Só um pouquinho, ó. Deixa eu passar o... Eu adoro música. Gosta de música? Que tipo de música? Punk. Punk? Eu dei. Ele tá perguntando. Acho que é o pai dele. É, é o pai dele. Mas ele tá bem. Interessante, vocês tiveram... Curta relacionamento. Aí, no final, parece que... Acachou. Acachou tudo. O dia que eu fui levar meu filho pra ele ver, ele chorou. É. Só que já era tarde, infelizmente. Não, não é tarde. Isso que aconteceu, deu também... Deixou a alma dele mais... Aliviada. Aliviada. Claro, ele não queria ficar dependente. Porque ele não era um homem dependente. Ele não é... Ele era um homem trabalhador. Verdade. Briga é o que tava a gosto. Mas tinha suas qualidades. Ele não... Ele nunca matou ninguém. Nunca fez maldade pra ninguém. Eu sinto muito, Rosa. É... Um cheiro de cigarro. De palha. Que eu acredito muito. De madrugada. Eu acredito muito que seja meu avô. Que meu avô fumava. Que o avô é aquele que tinha as calças dobradas? Dobrava? Que ele era baixinho? É, dobrava as calças. É, assim eu vou mesmo. Ele dobrava... Porque ele sempre falou. Porque eu fui a primeira neta, então... E ele fazia, né? Parece que ele puxava do nariz só o fungá dele. Não era o fungá dos dois. É. De um lado só. É. Aí ele... Antes dele morrer, ele falou que ele podia estar onde fosse. Que ele não ia deixar eu sozinha na terra. Ele fazia a calça dobrada, ou então assim. Uhum. Uhum. Ele não. De vez em quando eu falo o peso da que eu chamo ele pelo nome do meu avô. Meu avô andava com as calças minhas baixas parecendo o cofrinho, né? É, e as calças... Porque eu vi ele pelos... Comecei ele pelos pés, né? Uhum. Aquela... Uma pessoa muito boa. Muito boa. Olha, querida. Eu tenho que dizer o que eu vejo. Às vezes ele deixava a cabeça meia suja, né? Deixava. Com todo respeito. Deixava. Ele não lavava a cabecinha quando era preciso que... Não gostava de tomar banho. Ah, tá. É... É pra falar. Ele... Eu disse que você já tá falando demais. É. Espera aí que eu sou vidente. Vidente fala com os mortos. Né? Isso deve ser vidente. Falar com os mortos. Ver os mortos. Ver o que é bom. Ver o que é ruim. É? Todos esses que estão aqui... Diga pro teu amigo... Diga pra esse homem, João... Que todos que estão aqui são espíritos da família... Que estão protegendo e amparando vocês. Pra ele ver que não é só ele de espírito que tá aqui não. Tem muito espírito bom aqui. E aí? É isso que não tem mais ninguém. Tem? Então eu tô descrevendo. Diga a ele que não me afronte. Que eu não estou afrontando ele, tá? Ele falou que tá assim. Não. Por que que eu tô afrontando? Porque eu tô falando dos mortos. Tô mostrando o que é bom. Tô mostrando os espíritos bons. Então isso é afrontar? Não. Porque você tá aqui. Porque você está aqui. Ah, eu tô aqui e vou ficar aqui se precisa amanhã de touca. Ah, eu vou colocar a câmera. Se precisa amanhã de touca, tá, Grito? E vê se eu não vou ficar aqui nem mais um minuto. Cai fora. Vai pra não voltar, né? Porque todos esses espíritos... Não, ele tá dizendo que é pra tu não ficar mais um minuto. É? Por que? Eu tô fazendo mal? Ele disse que tá fazendo mal pra mim. Olha bem dentro dos meus olhos, meu filho. Olha bem dentro da mim. Olha bem. Não assim. Olha bem aqui pra mim. Tá me entendendo o que eu tô falando? Tá me entendendo bem o que eu disse? O que que eu disse? Você não tem menino. Bem dentro do meu... Não? Sabe? A mente... Vamos conversar a mente com a mente? Tá me entendendo bem o que eu disse? Como que tu vás? Você não tem medo dele. Hã? Você não tem medo dele. Nem dele e nem da sua mente. Ele disse que você é uma bruxa. Ah, eu sou. Sou uma bruxa moderna. Sou uma bruxa moderna. Sou assim. Com muito orgulho. Pelo meus ancestrais. Que nunca fizeram mal. Sou uma bruxa que morreu fazendo bem. Eu sou uma bruxa. Se é assim que ele me vê, é assim que eu sou. Mas eu nunca fiz mal pra ninguém. Porque tu te mexe, tu não tá filmando isso aqui pra mim. Isso. Viu? Só que eu sou uma bruxa bonitinha, né? Porque todo mundo acha que bruxa é feio, né? Bruxa é um termo. Diz pra ele que o bruxa é o termo que se dá. Quando não se gosta que alguém diga alguma verdade. Estou aqui. Você domina tanto a mente desse menino. Se diz tão poderoso. Deixa aqui, ó. Vem aqui. Vamos ver se tu é tão poderoso como você diz. Tem esses espíritos muito mais. Tanto é que teve um que tem uma tocada no aparelho. Porque vieram com bondade. Vieram com amor. Vieram proteger a família. Viu? Ele só se torna poderoso porque você é uma criança. Que não entende. Que acredita que essa energia é do bem. Ele só é poderoso porque você acredita no que ele diz e faz o que ele diz. Você que está dando o poder pra ele. Diga pra ele. Não. Não é assim. Você não é do bem e eu não quero. Diga. Se você não falar, eu vou dar a permissão pra sua mãe e seu pai fazer esse processo por ti. Que tem o mesmo valor que você verbalizar. Tem que falar alto. Fale alto. Não é pensado. Eu esqueci. Diga assim, ó. Que você é do bem e você não quer ele contigo. Eu sou do bem e eu não quero você comigo. É isso. Tu é do bem. Tua mãe é do bem. Teu pai é do bem. Esses mortos que estão aqui são do bem. Não tem nada. Ele não tem nada a ver com a família de vocês. Pior que não tem nada a ver com a família, né? Entrou de gaiato aqui. É. Então, geneticamente não tem nada. Não é genético. É. Em termos de, assim, de doença psíquica também não. Olha, João. Tem que ter alguma coisa que afeta, né, meu bem? Espera um pouquinho. O que é que ele quer? Que é no banheiro. Leva ele até o banheiro. Pode ir. Vai no banheiro. Acompanha ele. Ele domina facilmente a mentira desse menino. É. Muito fácil. Sim, porque ele é... Isso é uma possessão, moça? Isso é uma possessão. É uma possessão, João, gradativa. A hora que ele começou a aceitar ele, ele... Então, para você. Não foi? Ele vai por o chininho. Ah, isso. Então, continua. É gradativo. É gradativo. Ele tem a sensibilidade dele, né? Então, é gradativo. Claro que... Não vou tirar os problemas emocionais. Porque toda pessoa aí, quanto mais nova, tendo essa sensibilidade à flor da pele, desestrutura o psiquê. Mas se fosse só psiquê, o remédio faria efeito. E ele não tinha clareza de descrever. E ele poderia, sabe, fazer esse processo. Sabe, eu tenho uma coisa que eu sou muito pacienciosa. Eu não tenho pressa. Eu não tenho medo. Eu cantar uma música. Porque, às vezes, eu gosto de cantar para, né? Para passar o tempo. Segura. Segura. Na mão de Deus. E vá. Não tema. Segue adiante. E não olhes para trás. Pois ele, ele te sustentará. Veja novamente. Na hora que Rosa canta, aparece um ponto de calor. Aparece um ponto de calor acima dela. Aparece um ponto de calor acima dela. E nas outras câmeras não apareceu nada. Veja. Pois ele, ele te... Pois ele, ele te... Claramente, uma ocorrência paranormal. Ele é o Deus de todas as religiões que praticam o bem. Não importa a religião. Está bem? Sentiu bem? Ele gostou? Não gostou da minha música? Eu cantei tão bem. Então, eu vou cantar outra. Tá? Ele quer que eu cante outra? É, essa eu vou cantar. Você veio buscar lãm E saiu tosqueado Carneirinho da manhã Solu da madrugada Gostou dessa? Eu. Não, ele. E tu? E tu. Gostou? Ela é bonitinha, né? Dá uma pena. Dá uma pena que está fecha, amigo. A energia do João. Não a do meu. A do João, mas esse espírito. Nós vamos ter que entrar no confronto. O confronto não vai ser aqui. O confronto vai ser na porta do cemitério. Ele não gosta de mim. Não, não é para gostar. Ele não está sendo o teu amigo. Ele está sendo o inimigo. Ele é ser o inimigo. Por que ele se diz assassino? Ele matou alguém em vida? O que ele matou? Ele matou uma criança de seis anos. Eu não tinha falado para o pai. Ele fez alguma coisa com alguma criança. E aqui, foi nessa cidade? Que tempo? 2005. Terão, 2005. Ele matou por quê? Ele deixou em meus lados da criança. Vocês têm algum conhecimento sobre isso? 2005. Foi assim que eu saí, né? E tu, Gerida? Você tem algum conhecimento? Eu me lembrei, não. Não sei o que aconteceu. Ele não foi advogado, tudo mais. Não. Aqui nessa cidade, ele matou a criança? Nessa cidade aqui? Dentro da cidade? 2005. Que jeito? Que jeito foi morta a criança? É, isso mesmo. Gostei da sua pergunta. Não tem nada. Não tem nada mesmo aqui mesmo. Talvez a gente não vá colocar essa palavra, porque ele era estupador de crianças? Pitófilo? Às vezes ele... Às vezes ele nem chegou a matar. Ele está achando que matou. Ele está passando por outro nome também, esse espírito também? Pode, pode. Eu conheci um estupador em 2005, 2004. Pode, pode estar passando. Que havia matado um filho. E... De repente, ele foi preso. Depois disso houve a rebelião. E ele foi massacrado na rebelião. E como a gente te achou? Daqui? Daqui. Deu tudo. Só não deu... Só do nome dele? Era Carlinho. Por isso que ele falou Carlos naquela hora? Foi. Então, cara... Mas na hora que eu cheguei que ele era... Nossa... Por isso que ele falou que podia chamá-lo de Carlos. É. Se não me engano, ele estupou a criança e matou a criança dele. E chegou na entregacia dizendo que tinha caído como... É... Assalto à maior mãe. Só que era o promicídio e estupro mesmo. Então, te achamos. Olha, Carlos... Isso não tem perdão. Não tem, né, gente? Não. 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 Nem aqui, nem aí em cima.